E aí gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um kit de decoração pra sua casa. Sim, vai ser um DIY pra cada cômodo, um pra sala, um pro quarto, um pra cozinha, um pro banheiro. Então eu espero muito que vocês gostem. Se vocês gostarem desse vídeo, já deixa o like aqui embaixo e quanto mais like tiver, eu trago mais vídeos nesse estilo pra vocês. Então vamos lá, cata a lista de materiais para o tutorial. E vamos começar pelo quarto fazendo esses cubos na parede que ficam lindos. Corte no papel para nas seguintes medidas. Um pedaço de 40 por 30 centímetros, dois pedaços de 40 por 20 centímetros e três pedaços de 40 por 10 centímetros. E todos esses quadradinhos vamos dividir em quatro partes de 10 centímetros e o finalzinho ali vamos deixar com 1 centímetro. Depois, com uma régua e um estilete, a gente vai fazer um vinco em cada linha preta dessa marcação que a gente fez pra ficar mais fácil de dobrar pra poder montar as nossas caixinhas. Agora é só você passar cola quente naquela parte de 1 centímetro que a gente deixou e você fechar ali a caixinha. E depois faz o mesmo processo com as outras partes e encape como preferir. Eu encapei tudo com esse papel contact de madeira e ficou lindo. Agora, também no papel paraná, recortei seis quadradinhos de 10 centímetros por 10 e encapei também com o papel contact e colhei em cima das caixinhas utilizando também a cola quente, fazendo o mesmo processo em todas as partes. E agora pra montar é muito simples. Coloque a parte de 30 centímetros lá atrás, as outras duas de 20 centímetros coloque ali do ladinho e as outras três pequenininhas de 10 centímetros coloque ali na frente. Aí é só colar tudo com cola quente e já vai estar pronto, gente. E você pode colar na parede com fita dupla face extra forte e colocar coisas leves ali em cima, ok? E agora vamos para a cozinha e vamos dar uma cara nova nesse armário branco e sem graça. Comecei colando algumas fitinhas com contact cinza, como se eu estivesse fazendo uma moldura em volta de cada porta do armário. E eu fiz essas tirinhas com 2 centímetros cada uma e fiz a mesma coisa ali nas portas de baixo. Depois ali na parte do meio do armário, eu também criei essa moldura com papel contact. Agora vamos pegar o desenho desses cupcakes e recortar eles. Eu vou deixar o link deles aqui na descrição do vídeo. E eu imprimi eles em um papel adesivo, então só foi tirar a película e colar ali um em cada cantinho do armário e o maior eu colei ali no meio. Depois com papel contact amarelo, lilás, rosa e azul, eu fui cortando vários pedacinhos para fazer como se fossem vários granulados coloridos. E depois disso já vai estar pronto e você vai ter um armário aí bem divertido e que fica muito lindo. Música E agora para o projeto do banheiro vamos precisar de 4 pedaços de cano de 3 centímetros, dois pedaços de 5 centímetros, dois pedaços de 7, quatro pedaços de 13 e um pedaço de 30 centímetros. E vamos começar montando a base usando um caninho de 7 centímetros, um de 5, um T e duas curvas. Pegue o caninho de 5 centímetros e encaixe em uma das curvas, depois é só pegar o T e encaixar ele virado para cima e também já encaixe o outro caninho de 7 centímetros e para finalizar encaixe a outra curva ficando assim. Agora pegue um caninho de 3 centímetros, encaixe ali no T e depois coloque ele ali virado para cima. E essa é a primeira parte da base, para começar a montar ele vamos ter que fazer duas partes iguais dessa. Depois para juntar elas é só colocar o caninho de 30 centímetros. Agora com os caninhos de 13 centímetros coloque um em cada lado e em cima de cada um deles encaixe o outro T. Agora para fazer a prateleirinha encaixe os outros dois caninhos de 13 centímetros que sobraram e já pode colocar os tampões ali para fazer o acabamento. Para finalizar o acabamento na parte de cima coloque mais um caninho de 3 centímetros em cada lado e coloque também os tampões. E agora você pode pintar da cor que você preferir usando tinta em spray. E para fazer as prateleiras eu recortei dois pedaços de papelão e encapei com papel contact. Aí só foi passar um pinguinho de cola quente e colar ali em cima na parte de cima e de baixo. Depois disso já vai estar pronto. E agora vamos para o último cômodo que é a Sali e vamos fazer esses quadrinhos lindos. Vamos precisar de uma tela e de recortes de jornal ou de algum livro velho que você tenha por aí. Vamos começar passando cola branca por toda a sua tela e depois colando esses pedaços de folhas, de jornais de formas aleatórias ali sobre o seu quadrinho. Depois que colou em todo o quadrinho é só você recortar as sobras. Agora vamos usar esse desenho dos passarinhos que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e recorte eles. Aí agora você passa cola branca por cima de toda a sua tela. Isso vai servir para criar uma proteção sobre esse papel e também para a gente poder colar os passarinhos. Depois que passou a cola é só colar eles ali em cima e agora você passa cola em cima deles também para proteger eles. Depois de ter passado cola em tudo é só deixar secar de um dia para o outro. E gente, depois de seco olha só que lindo que ficam esses quadrinhos. E eu resolvi fazer outro para colocar ali do ladinho. E o link dos pássaros está aqui na descrição do vídeo, ok? E para colar na parede é só usar a fita dupla face e extra forte. Galera, então esse aqui foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar muito like aqui embaixo para eu poder fazer mais vídeos assim para vocês. Se inscreve no canal se for novo por aqui. Seja muito bem-vindo. Até o próximo vídeo e... Falou!